Galo também anunciou seu jogador no clima do verão. Centro-Oeste de Minas Gerais, em Capitólio, fica um dos pontos turísticos mais lindos do estado. Escarpas do Galo. Peraí, aperta o zóio aí. Tá vendo o que eu tô vendo? E é isso aí, tá chegando. É nóis. Gustavo Escarpa! Gustavo Escarpa tá chegando, voando, assim como o Globo Esporte que já tá no ar. Vem! Chega mais! Mas vamos começar com ele. Gustavo Escarpa, moleque radical, anda de skate e também é muito bom de bola. Vamos acionar Guilherme Prossar, que tem os detalhes desse acerto lá na sede do Atlético no bairro de Luiz. A gente acabou a novela, né? O torcedor do Galo tava ansioso pra cravar que o Escarpa é jogador do Atlético. Esse anúncio foi feito ontem, o Galo usou ali artes com algumas das paixões do Escarpa, skate, cubo mágico pra anunciar que ele chega sim, estará no dia 8 de janeiro na reapresentação na cidade do Galo. Assinou o contrato por quatro temporadas, o Galo pagou aí 5 milhões de euros, valor parcelado, aproximadamente 27 milhões de reais pra ter o Gustavo Escarpa, que vai voltar a trabalhar com o Filipão. Foi treinador dele no Palmeiras, será treinador dele também no Atlético. Um reforço muito importante. A expectativa é que ele chegue a Belo Horizonte amanhã. A gente vai ficar de olho, obviamente, durante o dia inteiro de amanhã pra ver se a gente consegue registrar a chegada do Gustavo Escarpa. Aqui na capital mineira será jogador do Galo, um desejo antigo da diretoria atleticana. O Galo já quis o Escarpa muitas vezes e agora rolou. E olha só o que disse o Escarpa agora já como jogador do Galo. Tô aqui pra dizer que será uma honra deixar a camisa do Galo. Tô muito feliz com essa oportunidade e espero encontrá-los em breve aí. Muito obrigado já pelo carinho, pelo apoio demonstrado nas redes sociais. E é isso aí, tô chegando. É nóis! Boa sorte ao Escarpa, Frossar, obrigado pelas informações. O Atlético, enfim, anunciou o tal do Gustavo Escarpa, a baita contratação do Galo pra próxima temporada. Primeiro reforço, então, anunciado, oficializado pelo Galo, que segue, claro, nos bastidores em busca de novas peças pra, de fato, reforçar essa equipe. Mas, de acordo com o Atlético, realmente, apenas contratações pontuais. Essa é a expectativa. Durante o programa de hoje, a gente vai poder debater bastante sobre como é que, de fato, o Galo vai poder utilizar o Gustavo Escarpa nesse elenco a partir da próxima temporada. Importante a gente ressaltar, a gente destacou aí durante a semana, durante desde o início, né, do início das negociações, que o Gustavo Escarpa já até trabalhou com o Filipão, foi campeão com o técnico do Galo lá em 2018 pelo Palmeiras. Então, o técnico do Atlético, inclusive, ajudou e muito durante essa negociação. Teve até ligação dele direto pro Gustavo Escarpa pra conseguir realmente fazer com que esse reforço viesse para o Atlético. Então, a gente vai poder entender, tentar desenhar um pouco de como é que vai ser essa atuação do Escarpa no Atlético a partir do ano que vem. O final feliz, né? Porque alguns torcedores, nesse meio da novela, tinham aquele pezinho atrás. Será que realmente ele vem? Será que a coisa vai dar pra trás? Lá, a imprensa do Eixo Rio-São Paulo, cravando que o Escarpa já estaria fechado com o Flamengo e o Atlético, hein? Rodrigo Caetano, merece os parabéns por mais uma grande negociação. Mesmo com uma proposta melhor do Flamengo, o Gustavo Escarpa decide vir para o Atlético. Isso mostra a credibilidade, o trabalho e o projeto que é feito no Atlético para o convencimento dos jogadores. E, claro, toda a estrutura que o Atlético tem aqui. Vale lembrar que o Flamengo entrou na negociação e só atrapalhou o Atlético. Porque inflacionou o valor e o Atlético teve que pagar mais. Mas, no final, eu acho que o torcedor ficou satisfeito. Chega um grande jogador diferenciado. E ainda fico surpreso, ô Rafa, de ver os nossos colegas do Eixo Rio-São Paulo menosprezando agora a contratação do Escarpa. Questionando se realmente é um grande jogador ou não. Então, poxa, 2022 está aí. Ele foi o melhor jogador do campeonato brasileiro. Não passou um bom momento na Europa. Ok. Mas já falamos aqui ontem. Quantos jogadores não foram lá e acabaram que voltaram porque não se adaptaram. Desaprender a jogar o Gustavo Escarpa não desaprendeu. Mas é claro que fica aquela inveja por ele ter fechado com o Atlético. Mas quem está rindo à toa é a torcida do Galo. E espero que chegue aqui o Gustavo Escarpa de 2022. Só aproveitar o gancho, já que o Escarpa gosta de skate, para a galera que está chateada porque ele fechou com o time mineiro, usa cotoveleira, tá? Porque se já está com dor de cotovelo, se cair do skate em cima do cotovelo vai ser pior. Fica a dica aí para a galera do Rio de São Paulo, viu, de Mário Oliveira. Vale lembrar, questionaram o Hulk, questionaram o Paulinho. Né? Né? Então, acho que não é isso, né, gente? É porque parece, né, Dívio? Você que já trabalhou na Band, já trabalhou lidando diretamente com a cabeça de rede, eu acho que incomoda bastante a turma de Rio e São Paulo ver um Cruzeiro bicampeão brasileiro, ver o Galo ganhar o Libertadores e uma Copa do Brasil, ver um Grêmio com o Luizito Soares. Uma decisão entre eles, né, como aconteceu. Uma decisão entre eles. Uma Copa do Brasil, uma decisão entre eles. Eles não sabem lidar muito bem com isso não, viu, de Mário? Ah, isso é histórico, né? É histórico, isso não é de hoje, né? É bom a gente falar para a galera que está chegando agora, isso é histórico. O futebol mineiro, o futebol gaúcho, o futebol paranaense, sempre tiveram problemas com essa situação quando ele chegava, né? O Curitiba, quando foi campeão brasileiro com o Enio Andrade, é um escândalo, né? Um escândalo. Nossa mãe, como se o Enio fosse uma porcaria como treinador, né? E é o treinador mais citado por todos que chegam até hoje, os mais novos e tudo mais. Referência. Cruzeiro, referência, né? Você imagina o que é isso. Então, assim, quando o Cruzeiro, na grande fase dele, foi vice de todas as principais competições, quando o Atlético passa a ter esse outro patamar e é vice com o Cuca no primeiro, depois, né, ganha Libertadores, depois é vice do Brasileiro de novo, até vim vinte e um, ganhar tudo. Então, são situações que a gente sabe que existem. Mesmo eu tendo visto alguns companheiros também colocando em destaque a vinda do Scarpa, né, colocando a importância dele no futebol brasileiro, ressaltando, obviamente, os últimos, o último ano, na verdade, né, dele na Europa, mas também valorizando isso. Eu acho que o Atlético não tem que provar mais nada pra ninguém, né? Se nesses últimos anos, os companheiros de Rio e São Paulo, a gente fala Rio e São Paulo, né, porque é Rio e São Paulo, os companheiros de Rio e São Paulo ainda não colocaram, né, o pezinho no chão e viram que o Atlético é sim, né, a entre, está entre as três principais equipes do Brasil, desisto, né, porque não é nem profissionalismo isso. Complicado, viu? Mas seguimos, Giovana Pires, seguimos. Bora lá ouvir, então, o Sérgio Coelho, presidente do Atlético, gravou um vídeo dando as boas-vindas ao Gustavo Scarpa, esse primeiro reforço do Galo pra próxima temporada. Bora ouvir. Oi, Scarpa, joia, viu sua mensagem chegando e vai encontrar o clube, o Galo, muito organizado, estruturado, se dá lugar a melhor centro de treinamento do Brasil, um elenco fenomenal e ainda vai rever o professor Felipão, multicampeão e pentacampeão do mundo. Te recebemos de braços abertos. Seja bem-vindo, Gustavo Scarpa. Fique em paz, fique com Deus. Tá aí, então, Sérgio Coelho, presidente do Atlético, dando as boas-vindas ao Gustavo Scarpa, primeiro reforço do Galo pra próxima temporada. O Sérgio Coelho destacou o retorno do trabalho, né, do Filipão com o Scarpa. Os dois trabalharam juntos no Palmeiras em 2018 e 2019, inclusive foi campeão brasileiro naquele ano com o Palmeiras, Filipão e Scarpa. E o Filipão teve um papel importante até durante esse trabalho de negociação do Galo com o Scarpa, tentando convencer, de fato, o jogador a chegar ao Atlético. Foram 40 jogos com ele, desde que o Escolares chegou ao Palmeiras, sendo 24 como titular. Ele chegou a se lesionar ali durante o início da temporada com o Filipão. Acabou perdendo um pouco de espaço por conta disso, mas teve sim oportunidades. Foram 12 gols marcados e 4 assistências durante esse período. Importante, né, Dimara, ter esse paizão, digamos assim, que é o Filipão com um cara que ele já conhece muito bem. É a importância de ter um treinador com o peso do Luiz Felipe Scolari, né? Esse convencimento, obviamente, é por várias situações, né? Pela estrutura que o Atlético tem, né? Tudo que foi feito no Atlético, o plano de trabalho. Sabe uma coisa que pesa muito nesse caso, Giovana? É a continuidade. Essa continuidade, né, do trabalho. Quando você tem jogadores do nível que o Atlético tem hoje, sabe que eles vão permanecer, sabe que você tá indo pra um grupo que vai te dar condições de jogar bem, com um treinador que te conhece, com estrutura, com a torcida que o Atlético tem. Sabe, é... O cara já faz a opção de imediato. E isso que o Luiz Felipe fez é o que o Luiz Felipe Scolari faz em todas as equipes que vai. Muitas das vezes, e outros treinadores também fazem, né? Muitas das vezes o cara vai porque o treinador pediu, né? O cara vai porque confia no treinador. Então, essa confiança e porque ele sabe como o Luiz Felipe Scolari trabalha, né? E ele sabe exatamente que o Felipe vai conseguir colocar ele na melhor forma de jogo, eu acho que isso teve, sem dúvida nenhuma, um peso enorme. Imagina o que ele sofreu. A gente fala assim, ah, o cara não tava bem, não sei o que, não sei o que. Imagina o tanto que ele sofreu, né? Deve ter sonhado ir pra Europa, né? Foi da forma que foi com a despedida. Aliás, os torcedores palmeirense que tão falando aí que ele não deixou essa idade, me explica então o que foi aquela despedida linda dele em 2021 e 2022, né? Ah, montaram a pista de skate no meio do campo do estádio, né? Exatamente. Então, desculpa. Ok. Então, nisso tudo tem, sem dúvida nenhuma, amostra do Atlético da potência e do poder que ele vai ter como clube, como SAF. Agora, pensando na formação do time com o Gustavo Scarpa, né? A gente sabe, o Atlético teve muitas mudanças nesse meio campo ao longo da temporada, teve um período até ali já no fim que o Filipão usou muito o Igor Gomes, usou também o Rubens, só que a escalação do Galo na partida contra o Bahia, no meio campo teve Igor Gomes, Otávio e Edenilson, o Zaratos já estava lesionado, então o Pavon apareceu também no ataque, foram três atacantes com esses três meio campistas. E aí fica aquela questão, o Atlético vai ter o retorno pro ano que vem do Rodrigo Batalha, que era o volante titular do Galo ao lado do Otávio. Então, duas peças do meio campo já estão garantidas, digamos assim, pelo menos essa é a expectativa, é a projeção que a gente faz agora no fim da temporada pra 2024. E aí também tem o retorno do Zaratos, que acabou se lesionando no fim do ano desse ano, dos últimos jogos do Atlético, ficou de fora da partida contra o Bahia, mas a expectativa também, de estando bem fisicamente, retorna esse time titular. Aí é o Scarpa ali e pronto? É, o Scarpa ali e pronto. Quer meu onze inicial? Com o Scarpa chegando? Everson Saravia, Fux, Lemos e Arana, Otávio, Batalha, Zaratos, Scarpa, Paulinho e Hulk. Dois abraços, valeu. Tchau. Valeu. Aí o que o Galo faz com os outros meias? Ah, estão lá no banco, né? Ai, mano, você conhece o banco de reserva, Gil. Só te falar, amada. Você viu, o que que você falou aí as primeiras coisas? Fulano contra um dia, eu tô voltando agora. Ciclano contra um dia, então. Então, o próprio presidente, né, Sérgio Coelho, falou, temos que ter 16 jogadores. Não foi que ele falou que o time dele tem 16 jogadores? E é isso mesmo. Você precisa ter condição. O que que fala muito o banco, né? A reposição, a forma como você tem um jogador na partida que não tá bem, você vai colocar o outro no mesmo nível técnico dele. E é isso. E você muda no segundo tempo. Isso hoje são cinco substituições, gente. Mudou demais, né? Então, o futebol sofreu uma mudança muito grande. Será que eu vou colocar cinco que não encaixa? Agora encaixa. E sabe o que é mais? Sombra. Sombra é muito importante. Olha quantos que a gente tá deixando aí no banco. Agita ali, né? Sombra, sombra. Tem que ter alguém pra essa concorrência. Tem que ter. E olha, gente, as pessoas às vezes falam assim, ah, chega um cara desse, os outros comem assim. Fica assim, nada. Fica assim, nada. Sabe que a chance de ganhar é muito maior. Tá, mas olha só, só pra continuar nesse assunto, sobre o meio campo do Galo, então. Contando que Otávio, Batalha, Zarate e Scarpa seriam os titulares desse meio do Galo em 2024, o Atlético ainda tem o Rubens, que é utilizado no meio campo, pelo menos foi o que aconteceu no fim da temporada, Ederilson, Igor Gomes, Alan Franco, Paulo Vítor, Pedrinho, Alisson e Patrick. É muita gente. Mas tem gente que vai sair, né? Eu acho também. Eu ia até perguntar isso pro Breno, Gil, porque, na boa, todo respeito aos atletas aqui e tal, mas acho que Ederilson e Patrick são dois aí que, certamente, pintando proposta, o Atlético negociaria. Você não acha não, Breno? Ô, Rafa, o Ederilson, eu acho que é um jogador que o Filipão elogiou muito nessa reta final e fez ali dois mutubai, não dá pra gente poder colocar isso na reta, mas ele sempre foi muito elogiado e tem aquela situação de poder jogar também pela lateral direita, tem contrato até o final de 2024. Eu não acredito muito na saída do Ederilson, não. Agora, do Patrick, eu acho que sim. Eu acho que se pintar uma proposta, o Atlético não vai pensar duas vezes. Agora, o presidente, até, na entrevista que eu fiz com o presidente essa semana, ele disse, e a gente repercutiu aqui ontem, que um time pra ser campeão é oito lares. E ele citou todo mundo no mesmo nível. Eu acho que hoje, o Atlético vai ter jogadores do mesmo nível do Hulk, pelo que ele joga, e do Paulinho. Mas se a gente analisar, vamos tirar o contexto desses dois jogadores, vamos colocar do nível titular do Atlético, daquela situação que você tira um jogador e o outro entra, e o time não cai à produção. Eu acho que o Filipão vai ter que trabalhar um pouco esse elenco, porque eu não vejo hoje que o Atlético tenha 15, 16 jogadores no mesmo patamar de você trocar peças e o time não cair de produção. A Giovana citou aí vários jogadores que estão no meio de campo, mas o Patrick, o Igor Gomes teve altos e baixos, o Pedrinho está devendo. Então, o Rubens foi bem na posição que ele jogou, mas também oscilou em alguns momentos. Então, eu acho que o grande trabalho do Filipão agora é tentar resgatar e aumentar o nível desses jogadores para chegar a um ponto em que, sim, ele pode trocar uma peça por outra sem o time sentir o impacto. Isso eu acho que ainda tem que ser mais bem trabalhado. Até tem potencial os jogadores que estão lá, sabe, Rafa? Mas ainda tem alguns jogadores que estão devendo. Mas eu acho que algumas negociações vão acontecer, até por questão financeira, porque o salário desses jogadores são salários altos, né? A maioria deles era titulado Atlético e nas mudanças eles acabaram perdendo essa condição, né? Mas eu acho que o Atlético tem um grupo que é um grupo muito forte. E mesmo assim, o Atlético ainda vai buscar um zagueiro e um atacante, né? Então, aí você vê que vai sair gente, né? E também porque existe uma projeção do Atlético, né? Quando você faz um planejamento, você não faz um planejamento para o início da sua temporada, você faz um planejamento para o longo do ano, das competições que o Atlético tem e tudo mais. E nesse planejamento também está ali pressuposto que alguns jogadores podem sair ao longo da temporada. Então, isso tudo conta quando você faz esse planejamento. Então, de repente, você dá a linha para um monte de gente que não era necessário fazer, né? E aí você vai buscar onde, né? Então, isso também está no planejamento. Até na questão financeira, né? 400 milhões, né? O orçamento do futebol do Atlético, sendo que 40 milhões ficou aí por contratação, o que ajudou muito essa questão de ter feito em três anos o pagamento do Scarpa, porque o Atlético vai poder investir melhor esses 40 milhões aí que ficaram para a mão do Rodrigo Caetano. Então, é uma questão... O planejamento... O Maluf dizia, né? Não é equipe que não faz planejamento, é planejamento que não deu certo. Então, para dar certo, você precisa ter um contexto aí de a longo prazo. Não se trabalha com futebol para seis meses. Com certeza não. Volto contigo, Gil. Sobre os últimos números do Scarpa, né? O que a gente tem, pelo menos na lembrança, que até que todo mundo, os torcedores, não acompanharam muito o período dele na Europa, até porque foi pouco, né? Mas o que a gente tem de lembrança dele é realmente a boa fase vivida, principalmente no Palmeiras, até 2022, quando deixou o clube para ir para o Nottingham Forest da Inglaterra. E aí, na sequência, ele já foi emprestado para o Olimpiakos da Grécia, porque não teve espaço na equipe. Realmente, o treinador não foi com a cara dele e mandou ele para a Grécia. Durante esse período na Europa, que foi durante todo esse ano de 2023, ele viveu 21 partidas só, nove como titular, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência. São esses os números do Scarpa atuais, digamos assim. Só que é aquela coisa, ele não teve espaço na Europa. Sim. Então, o Cedro tem que se preocupar com isso. Importante também, nas últimas partidas do Olimpiakos, ele não foi relacionado, porque, de acordo com o clube, ele estava com uma lesão. Se é uma lesão ou não, a gente não sabe. Talvez seja só uma tentativa de deixar ele um pouco mais de fora, sabendo que ele seria negociado. Mas ficou de fora das últimas partidas, porque ele estaria com uma lesão, acho que na coxa, se não estou enganada. Mas e aí? É para preocupar, Dima? Nada, jeito nenhum. Isso acontece, acontece muito.